Tudo Imóvel, oferecimento, Donizete, Proativa, Todesco, Alguri, Movesc. Olá, como vai? No programa Tudo Imóvel de hoje, você vai ver que os empreendimentos têm preocupação com o meio ambiente. O item se tornou algo obrigatório para todos. Tem também dicas com o quadro Doutor Imóvel e informações sobre vendas. Então, vamos lá! Hoje você conhece o empreendimento Ecolife Campestre, localizado em Santo André. Alice Camargo vai trazer todas as informações. Eu converso agora com Marcos Irineu, coordenador de vendas. Marcos, qual o diferencial deste empreendimento? O grande diferencial deste empreendimento é a sustentabilidade. Este empreendimento tem hoje uma coleta seletiva de lixo, ele tem aquecimento da água do chuveiro, ele tem o reaproveitamento e o reuso da água do banho, da água de pia para molhar as áreas comuns, molhar plantas, etc. Ele tem o aquecimento solar em todos os telhados, ele tem também a iluminação em todas as áreas comuns com célula fotoelétrica e energia solar. E tudo isso visa baratear o custo do condomínio para quem estiver adquirindo uma unidade de comércio. Qual a novidade da área de lazer? A novidade da área de lazer que você não encontra na maioria dos empreendimentos é a pista de cooper. Além disso, todos os itens de lazer são duplos. Nós temos dois salões de festas, tanto adulto quanto infantil, nós temos dois salões de jogos, nós temos churrasqueira, nós temos piscina com raia de 20 metros, spa, ou seja, dentro desse valor de empreendimento e para o tamanho do empreendimento, os itens de lazer é o grande diferencial, sem falar na localização do empreendimento, também que é muito bom. E por quanto sairá o apartamento? Olha, nós estamos trabalhando a faixa de 320 para o primeiro andar até 380 no 18º andar. E quem quiser conhecer o decorado, como faz? Nos visite, nós estamos aqui na esquina da Rua Alegre com a Travessa Itaúna, bem na divisa entre Santo André e São Caetano. Obrigada, Marcos. Juliana? Juliana? Está pensando em comprar um imóvel? Então espere um pouquinho e confira nossas dicas agora no nosso quadro de informações. A sobradada exuberante, rica em detalhes no bairro Campestre, 262 metros quadrados de área construída. No Suiz Park, em São Bernardo, permuta com apartamento de até 40% do valor. Sobrado Triplex, ao lado do Shopping ABC, no bairro Jardim Bela Vista, com 225 metros quadrados. No edifício Jarina, no bairro Jardim, com área útil de 120 metros quadrados, vaga e 3 dormitórios. No Jardim Bela Vista, com área útil de 130 metros quadrados, 3 suítes, 1 com sacada. No bairro Val Paraíso, em Santo André, 3 dormitórios com área externa, 1 suíte com closet. Doutor Imóvel, sempre trazendo as melhores dicas para você. Acompanhe. Olá, senhores internautas. Aqui é o Doutor Imóvel, por Aparecido Viana, na DG ABC TV. Esse quadro tem por objetivo responder algumas perguntas que nos vêm através da internet, sobre o mercado imobiliário. Hoje vamos responder para a Lourdes Hett, lá de Botucatu. Maravilhosa, Botucatu. Ela nos pergunta o seguinte, como funciona a isenção de imposto, de renda, sobre a venda de imóveis? É aprovada? Lourdes, eu estou entendendo que você está nos fazendo a pergunta como uma pessoa física. Porque se fosse uma pessoa jurídica, são várias adaptações. Tem que ver o contrato, a razão, a atividade, uma série de coisas. São outras alíquidas. Como pessoa física, com certeza, se você comprar um imóvel, depois de algum tempo, você vendeu, não importa o tempo, e sendo ele residencial, e você aplicar todo o fruto desta venda em outro imóvel residencial, você está isenta. Isso é aprovado, está na legislação. Mas é muito importante que você consulte o seu contador. O contador tem lá, que faz o seu imposto de renda, tem lá todas as informações suas, quando comprou, quando vendeu, quais as ações são mais importantes para você se isentar do imposto. Porém, caso você não tenha um contador e queira ser melhor informada, a Receita Federal tem um site. E neste site da Receita Federal tem um acesso que te dá todas as fórmulas. Você vai respondendo as perguntas naquele quadro, naquele aplicativo, e lá sai o resultado, se você está isenta ou não. Espero ter te atendido. Obrigado. Obrigada, Aparecido Viana. E o programa Tudo Imóvel fica por aqui. Para você, um excelente finzinho de dia. Nos acompanhe em mídias sociais e também em nosso canal do YouTube. Até mais! Legenda Adriana Zanotto